Compra direta do carro Vendez agora aqui na João Colim, porque eu estou na Ativa Motos. Tá na hora de você levar para a sua garagem a sua Yamaha Zero Kilômetro e Yamaha Zero Kilômetro. É aqui na Ativa Motos que preparou uma semana com muitas ofertas. Neto, bom dia! Bom dia, Fábio! Então, é só chegar aqui na Ativa Motos. A gente separou três ofertas especiais para vocês essa semana. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp que a gente vai estar disponível, tá? Muito bem! Então, confere comigo a primeira super oferta na Ativa Motos. Eu tenho para você esta Yamaha Neo 125 cilindradas, esta vem com partida elétrica, mais rodas de liga leve, tem farol de LED, freios UBS, é automática a partir de R$ 8.990, R$ 8.990. Agora, olha só esta Yamaha Phaser, é uma 150 cilindradas, esta na promoção de R$ 11.900 por R$ 10.900. Esta é completa, vem com rodas de liga leve, mais partida elétrica, freios UBS, freios a disco, tem três anos de garantia, não dá para perder. Agora, para fechar as ofertas da Ativa Motos, nós preparamos para você esta Yamaha Teneré, 250 cilindradas, esta é com partida elétrica, mais freio a disco, é líder de vendas da categoria. Vale a pena conferir! Por R$ 18.490, só R$ 18.490, então chegou a sua hora de levar para a sua garagem a sua Yamaha Zero Km, Yamaha Zero Km, é aqui na Ativa Motos, que tem as melhores ofertas, esperando por você!